Há uns dias atrás a Sony lançou um vídeo bem interessante a respeito dos seus jogos e nesse vídeo promocional eles diziam que você poderia ser quem você quisesse. Esse ponto é muito interessante para os jogadores porque a gente consegue realmente se transportar ao jogo que a gente está jogando, interpretar o personagem que a gente está guiando e isso é muito legal. Então pensando nisso eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando um pouco a respeito desse sentimento, um pouco a respeito dos mundos que os jogos criam para a gente. Sim, você está no Papo Gamer, eu sou externo e vem comigo que hoje o papo vai ser bem legal. Os videogames realmente conseguem transportar a gente para um mundo mágico e torna a gente algo que a gente não é. Talvez um guerreiro, talvez um piloto no comando de carros super velozes ou até mesmo um guerreiro espartano super poderoso capaz de aniquilar qualquer inimigo na sua frente. Não interessa se você é eberés ou se você é um bichinho fofinho que pode correr em altas velocidades ou até mesmo um encanador bigodudo que está atrás de uma princesa raptada, o importante é que os videogames conseguem te transportar para um mundo bem diferente daquele que a gente vive. Nesse canal eu já falei várias vezes sobre como os videogames transportam a gente, a história dos jogos, como elas se iniciaram, quais foram os primeiros jogos, as influências e tudo mais. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito do mundo aberto, do sandbox ou open world e as influências que esse tipo de jogo trazem no jogador. Em alguns artigos que tratam do assunto, normalmente a gente vê ele atrelado ao comportamento do jogador. É claro que muitas vezes esse comportamento está ligado diretamente ao país que ele vive, a cultura que ele tem, a educação que recebe e mesmo todos esses fatores acabam se moldando com o tempo. O fato é que se desligar da realidade muitas vezes é algo necessário para o ser humano. E por isso mesmo é que eu te indicar antes de mais nada um livro que é um livro que eu gostei bastante, que é o Jogador Número 1 de Isaac Clarke. Talvez você conheça o filme do Jogador Número 1 e eu vou ser bem sincero com você, o filme é bom, mas o livro é muito melhor e quando eu vi o filme no cinema eu realmente fiquei bem decepcionado. Mas deixando o livro de lado, deixando também o filme de lado, a gente tem que voltar para o nosso tema e temos que lembrar que existe primeiramente uma diferença entre mundo aberto, o open world e os sandboxes. De uma maneira mais grosseira, a gente pode definir que os jogos de mundo aberto são aqueles jogos não lineares, que te dão uma liberdade para que você possa ir para onde você quiser e concluir o jogo da forma que você quiser. Um ótimo exemplo disso seria o Dark Souls, depois que você passa do tutorial, você está em um local sem nenhuma orientação e você pode ir para onde você quiser. Então talvez essa seja a definição mais básica de um open world ou um jogo de mundo aberto. Já os jogos de sandboxes são jogos em que você tem várias possibilidades de fazer várias coisas naquele mundo, que podem influenciar ou não a sua gameplay. Um exemplo bem grosseiro disso seria a série Mario Party, por exemplo. Você tem vários joguinhos em que você vai disputar com seus amigos e aí sim são várias coisas que acontecem no jogo e podem influenciar no final da sua rodada ali ou não. Outro jogo de sandboxes que também eu gosto bastante é o No More Heroes. Nesse jogo você também tem várias possibilidades de minigames dentro do jogo que também não influenciam muito. Claro, isso acontece também em GTA, a gente está acostumado com esse tipo de jogo. Porém, o GTA é meio que uma mescla das duas coisas, que é o mundo aberto e o sandbox. E a essa altura você já deve ter percebido que esse se tornou o padrão da indústria de games. Praticamente todos os jogos de mundo aberto têm algumas opções de sandbox e vice-versa. Por isso mesmo eu vou acabar não diferenciando eles. Essa diferença existia muito mais lá atrás e hoje em dia já não existe tanto. O fato é que esses jogos realmente são apaixonantes e fazem com que a gente se desligue do nosso mundo e entre no mundo virtual e que a gente possa viver uma vida que não é a nossa. Embora falando assim tudo parece maravilha, mas alguns artigos apontam que isso pode ser um gatilho para alguns jogadores e pode trazer consequências para eles. Alguns jogadores mais agressivos podem ficar mais agressivos e alguns jogadores mais emotivos podem acabar ficando mais emotivos. Embora esse não seja o tema do nosso bate-papo, já ficou mais que provado que videogame não é a causa da violência ou causa de depressão ou causa de qualquer coisa externa. Mas eles podem ser um amplificador. Mas como eu falei não é o nosso papo aqui, a gente vai falar dos jogos de mundo aberto e os seus mundos virtuais. Em 2022 praticamente todo jogo que é lançado tem a obrigação de ser um jogo de mundo aberto e nada linear. E quando aparece algum jogo que realmente é linear é até estranho para a gente. Mas a gente vai voltar lá atrás e ver como é que tudo isso começou. Talvez o jogo que seja considerado o primeiro jogo de mundo aberto seja The Legend of Zelda. Em algumas entrevistas Miyamoto chega a dizer que o objetivo era fazer com que o jogador pudesse ir para onde quisesse. Era um personagem que tinha uma espada e estava em um campo aberto e decidia para onde ir. Embora The Legend of Zelda seja realmente um ótimo exemplo de um jogo de mundo aberto, em que a exploração é muito importante e faz com que a gameplay aconteça, eu tenho que te dizer que ele na verdade não foi o primeiro jogo de mundo aberto. O primeiro jogo de mundo aberto em 3D foi o Mercenary, lançado em 1985. E nesse jogo você também podia cumprir as missões na ordem que você quisesse. É claro que nessa época, em 1985, um jogo em 3D era muito arcaico e era bem simplificado. Mas ele também foi influência para grandes jogos como o próprio GTA, que não por acaso hoje é uma referência para qualquer jogo de mundo aberto. E é claro que GTA ainda sendo um exponencial para jogos de mundo aberto, existem outros ótimos exemplos que a gente pode citar aqui. Hunter, embora bem simplificado, esse jogo foi até uma escola para o Legend of Zelda. E nesse jogo você controlava um guerreiro e você pode perceber que as suas movimentações eram bem simples, naquela época era tudo muito simplificado, para que o jogo era até bem colorido. Hunter inclusive é considerado um dos jogos mais influentes de todos os tempos. É claro que as suas mecânicas foram levadas para jogos adiante. Afinal de contas, quando a gente fala de mundo aberto, o conceito é simples, é basicamente você poder fazer as missões na ordem que você quiser e no momento que você quiser. Como por exemplo, Shemur, que é um jogo muito bom lançado pela Sega, que também influenciou muitos outros jogos depois. Mas como sempre a gente fala de muitos jogos antigos aqui no canal, então eu quero citar alguns jogos que são mais novos de mundo aberto e que eu particularmente gostei bastante. O primeiro que eu vou citar aqui é o Yakuza Like a Dragon. Esse jogo é extremamente divertido e com certeza ele vai te proporcionar muitas horas de gameplay. E aí você consegue se transportar sim para um Japão virtual muito bem feito. E além de ser um jogo de mundo aberto, ele traz muito essas questões de sandbox. Em Yakuza Like a Dragon, você tem vários joguinhos e minigames para você fazer que são muito divertidos. É claro que esse vídeo não ia ficar completo se a gente não citasse também The Witcher 3. Porque além dele ser um jogo de mundo aberto e inovador, ele trouxe novos parâmetros para que os jogos fossem construídos da forma que ele foi construído. Anteriormente, as missões secundárias serviam apenas para encher linguiça, como alguns jogos que a gente vê por aí. Assassin's Creed. Em Witcher 3, além de você ter um mundo vasto com as suas missões principais, você ainda tem o peso das missões secundárias que realmente influenciam no jogo. E para a gente ainda vir um pouco mais adiante no tempo, a gente ainda pode citar também o Horizon Forbidden West, que é um jogo mais recente e é um jogo de mundo aberto também muito bacana, em que a ação é o ponto principal sim, mas ainda assim é um jogo que você tem várias atividades para cumprir. A gente pode fechar esse vídeo aqui falando de um jogo que quase sempre eu falo dele aqui, que é a franquia Mario. Depois que o Mario 64 surgiu e se tornou um jogo em 3D, a gente pode perceber que a exploração se tornou algo muito forte, e transportou o jogador para um sandbox que poucos jogos conseguem fazer igual. A verdade é que quando você está em um mundo do Super Mario, você tem várias opções de como concluir aquela fase, embora não seja um mundo inteiro como um mundo aberto, cada fase é um mini sandbox. Mas se você quer uma exploração maior, eu vou te indicar o No Man's Sky, que é um jogo extremamente grande e com certeza você vai ter uma exploração sem fim para você poder fazer aí e se tornar parte desse mundo como um astronauta explorador do universo. O fato é que esse vídeo serve muito mais para uma reflexão, né? Quem é você? No mundo virtual você pode ser quem você quiser. E cada vez mais os jogos têm tratado o jogador como um jogador perpétuo. Você já percebeu que os jogos tentam te aprisionar de forma que você não jogue em nenhum outro jogo? Eu também já fiz um vídeo sobre isso, eu também vou deixar um card aqui. E a indústria quer que você jogue apenas um jogo e gaste todo o seu dinheiro naquele jogo. Talvez isso faça com que o jogador sinta cada vez mais que faz parte daquele mundo virtual. Mas se você é um jogador como eu, com certeza você joga vários jogos. Então vou passar a bola para você, coloque aqui nos comentários quais são os jogos que você está jogando no momento e como você vê essa questão dos mundos virtuais. Eles te prendem de verdade? Faz com que você faça tudo no jogo e continue jogando mesmo depois que você termina? Conta aqui para mim e a gente vai voltar no próximo sábado qualquer aí batendo papo sobre videogames. Grande abraço a todos vocês, valeu, fui, tchau. Continue Game over